Você já ouviu falar no nexo causal ou relação de causalidade enquanto elemento constitutivo do fato típico? Talvez até você já tenha escutado que a aferição do nexo causal deve ser feita com base na chamada teoria da equivalência dos antecedentes causais. Mas que danado é que isso significa em linguagem de gente? O que é essa teoria da equivalência dos antecedentes causais em bom português? Vamos apertar a tecla SAP e vamos traduzir aqui de uma forma que todos possam entender. Para que nós tenhamos crime e especificamente um dos seus elementos constitutivos, que é o fato típico, dentre outras coisas, deve existir uma relação de causalidade entre a conduta do agente e o resultado delituoso. Deve existir uma relação de causa e efeito. O que o indivíduo fez, gerou ou tinha a possibilidade de gerar um determinado resultado delituoso. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, ela nos diz que se essa relação de causa e efeito, se essa relação entre conduta e resultado não for direta, o indivíduo não poderá responder pelas consequências ou eventuais resultados. Como assim, PLGG? Vamos aqui pegar dois exemplos. O primeiro exemplo é o seguinte, imagine só que eu estou com raiva do meu patrão Beto que está gravando essa dica comigo. Eu pego uma faca peixeira e enfio no pescoço de Beto. Enfio mesmo na jugular, ainda rodo, puxo a faca e deixo lá ele sangrando até que ele morra. Morra. Eu dei uma facada em Beto para ele morrer. Existe nexo causal nesta situação? Por óbvio que sim. Qual foi minha conduta? Pegar uma faca e enfiar no pescoço de Beto para matá-lo. Qual foi o resultado prático e concreto da minha conduta? Beto morreu. Ora, como é que eu posso ter certeza que o nexo causal estará sendo aferido com base na teoria da equivalência dos antecedentes causais? É muito simples. Basta eu me perguntar. A minha conduta, pegar uma faca e enfiar no pescoço dele, foi diretamente, inequivocamente irresponsável pelo fato dele ter morrido? A resposta é sim. A relação entre conduta e resultado é direta. Não foi quebrada. Não foi lacerada. Consequentemente, eu respondo pelo resultado morte de Beto. Agora, vamos mudar o exemplo. Vamos pegar uma situação clássica da doutrina. Eu quero matar Beto. Eu quero dar destino à vida dele. Pego uma faca e enfio na barriga de Beto. Vai lá, meto a faca, peixeira na barriga de Beto e ainda rodo. Beto cai, fica lá sangrando, se esvaino em sangue, mas populares conseguem acionar o pessoal do SAMU. A ambulância chega, pega Beto, convida, coloca dentro da ambulância e arrasta para o hospital. No meio do caminho para o hospital, Beto está vivo lá dentro da ambulância. A ambulância sofre um acidente, bate num caminhão carregado de gás butano, capota, pega fogo e Beto morre em consequência do acidente da ambulância. O que é que eu queria fazer? Eu queria matar Beto. E no final da história todinha, o que foi que aconteceu com Beto? Ele morreu. Só que neste caso, eu não posso responder pelo resultado morte de Beto. Eu só responderia por uma tentativa de homicídio. Mas ele não morreu? Morreu. Só que o nexo causal, aferido pela teoria da equivalência dos antecedentes causais, foi quebrado. Entre a minha conduta e o resultado morte de Beto, manifestou-se uma outra situação que produziu a morte dele. Nós temos aquilo que se convencionou chamar de causa subverniente relativamente independente, que por si só produziu o resultado. Ou em bom português, eu queria matá-lo, dei uma facada nele, mas ele não morreu como consequência da facada que eu dei. O que efetivamente, o que diretamente produziu o resultado morte, não foi a minha conduta, mas o acidente da ambulância. O acidente da ambulância é uma situação que lacerou, que rompeu, que quebrou o nexo de causalidade. E por ter quebrado o nexo de causalidade, eu só respondo pelos atos já praticados. Eu só respondo pela tentativa de homicídio. Mesmo ele tendo vindo a óbito, eu não posso responder pela consequência morte, porque essa relação direta entre conduta e resultado não existe. A causa subverniente quebrou essa relação e, consequentemente, impede que eu responda pelo resultado morte. Pegaram o bisu? ... ... ... ...